É sério isso? Ele tá invencível? Ai, velho, que jogo incrível, mano. Senhoras e senhores do meu YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de Tomb Raider 2, The Golden Mask. E hoje a gente vai jogar a fase Furnace of the Gods, ou Fornalha dos Deuses. Bem, dessa vez aqui a gente já vai iniciar pegando este flare aqui à nossa direita. Se você ficar aqui nesse ladrilho da sua direita e você ficar mais ou menos no centro dele, e você soltar aqui, a Lara cai exatamente perfeita em cima de uma munição de 12. Olha que maravilha. E aqui nós temos flares novamente. Não é como se nós não fôssemos utilizar muitos flares porque nós vamos. Bom, seguindo a sua frente aqui nós temos um Magic Kit pequeno, mas vocês podem perceber que tem um ratinho também que vai chegar pra acabar com a nossa raça. Mas a gente acaba com a dele primeiro, pegamos esse Magic Kit pequeno e vamos prosseguir aqui e tomar cuidado com esses chãos falsos aqui. Nós temos duas paredes de espinho que estão vindo atrás da gente. A primeira a gente já passou, a segunda tá vindo, mas a questão é que a gente tem que matar os ratinhos, puxar esse logo, no caso empurrá-lo primeiro. Olha que coisa complicada, enquanto tem um ratinho atrás da gente. Então assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu costumo usar as pistolas aqui porque elas são bem úteis nessa parte. E aí aqui a gente poderia prosseguir, mas atrás dessa parede de espeto em específico, a gente pode prosseguir aqui. E vocês vão perceber que tem dois pickups de munição de Magnum e é isso que a gente quer. Atrás da primeira parede, que foi a que a gente passou ali no meio, não tem nada. Então vocês não precisam se preocupar com relação a isso. Mas aqui tem dois pickups de munição de Magnum que a gente precisa. De Automatic, perdão. É que eu tô acostumado com a Magnum do Tomb Raider 1. Bom, aqui a gente vai puxar, perdão, empurrar esse bloco duas vezes, que é o suficiente pra gente subir aqui nessa parte, certo? Tem umas escrituras na parede e tudo mais e tal. Aqui a gente tem um lugar muito bonitinho, cheio de lobinhos aqui. E aqui eu tenho um bug, cara, que eu queria muito entender. Aqui eu vou usar minhas pistolas pra poder matar o primeiro cachorrinho que tem aqui. E vocês vão poder perceber que o cachorrinho, ele simplesmente explode. Eu não sei se isso tem a ver com alguns patches de correção que eu tô utilizando, mas enfim. Aqui a gente tem o The Golden Mask. A Golden Mask, no caso, é o que a gente vai pegar. Tem o Magic Kit aqui, deixa eu já pegar. Já que os cachorrinhos não vão me atacar, né? Porque aparentemente eles estão bugados. Então vamos explodir eles primeiro pra depois a gente resolver o resto, né? Enfim, e aqui vocês estão podendo perceber que os monks, né? Os monges, eles ainda estão aqui. Eles são mais uma parte do que a gente precisa. E a gente não quer atirar neles, então é por isso que a gente tá matando os cachorrinhos primeiro. Mas caso você não queira matar os lobinhos, você tá mais do que convidado a não atirar em nenhum deles, entendeu? Bom, mas aqui, né, você entrou por aquela parte ali. A sua direita você vai encontrar a máscara dourada, que é a que você vai pegar nesse exato momento. E pronto. Ao pegar essa máscara dourada, além de fazer com que os monges estejam agora ativos, você vai pra sua direita. E aqui à sua direita você vai poder perceber que tem uma porta, na verdade, o portão que se abriu. E é por aqui que a gente vai nesse exato momento. Aqui não tem nada que a gente precisa se preocupar. Só uma descida aqui com um lugar cheio d'água. A minha, pela parte de trás aqui, só tem um pick-up de arpão. Eu não vou estar pegando esse pick-up de arpão, porque isso envolve tomar dano do peixezinho que tem atrás de mim. E eu não quero isso. Bem, aqui a gente tá numa sala cheia de itens. Então, antes de tudo, só passem aqui em cada... Nossa, eu dei uma leve travada aqui. Só passem aqui em cada ladrilho desses aqui, porque vocês vão poder perceber que vai spawnar muito ratinho. Muito ratinho mesmo. Olha o tanto de ratinho que tem por aqui. E a gente quer poder matar eles o mais rápido possível, pra gente não tomar dano, né? Pronto, os ratinhos já estão aqui. Agora é só a gente começar a atirar neles o suficiente aqui. Eu recomendo que vocês usem as pistolas, porque usar qualquer munição de Power Weapon aqui é meio desnecessário, né? Os ratinhos morrem bem rápido. Mas caso vocês queiram usar as Automatics, eu acho que é até melhor, porque você gasta menos tempo nessa parte aqui. Mas vocês estão podendo perceber que se eu tomei dano, é mínimo o dano que eu tomei. E acredito que nem realmente dano eu tenha tomado. Mas enfim, aqui a gente vai pegar o que a gente precisa pegar. Agora vocês vão poder ver melhor o que tem aqui pra poder pegar, né? Tem uma munição de 12. Tem mais outra munição de 12 aqui. Então a gente tá pegando muita munição de Shotgun. Essa é uma coisa muito legal. Aqui a gente também tem um Magic Kit pequeno. Vai ter um Magic Kit grande ali na frente, atrás daquela... dessa gaiola aqui. Então é bem interessante isso também. E tem três pickups de munição de 12 na outra gaiola. Isso é sensacional, cara. Então caso você precise, vocês já sabem onde encontrar. Essa fase aqui a gente vai gastar bem menos munição do que na última fase. Tem menos inimigos humanos nessa fase. Esses inimigos humanos que a gente vai ter que lutar, eles são muito... Muito bem espalhados. São muito... Muito bem espalhados. Isso é a palavra. Então, enfim. A gente tem três pickups de 12 e um flare. Bem, aqui a gente vai puxar esse bloco aqui. E depois vai empurrar pro lado, tá? Deixa eu só acender um outro flare aqui pra vocês verem melhor também. Afinal de contas, ninguém merece ver tudo no escuro, né? Estão bem esporádicos. Estava tentando lembrar a palavra dos inimigos aqui. Eles são bem esporádicos. Enfim. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque tem um chão falso aqui também. E aqui, se você perceber, tem uma abertura aqui no teto. E essa abertura aqui nos leva diretamente pra essa escada aqui. Pra você ter certeza, você vai dar... Pra você ter certeza de que você vai pegar nessa escada, você vai bater a cabeça aqui. Vai girar. Vai andar pra frente uma vez. E vai dar um passinho pra frente. Dois pulinhos já é o suficiente pra poder pegar nessa escada aqui e então continuar. Realmente, é só pra vocês terem uma otimização de tempo, na verdade. Porque, às vezes, acaba que vocês vão ver assim... Ah, eu vou ter que ficar pulando que nem um retardado aqui. Não necessariamente. Tem até uma forma de você conseguir... Assim, a parte boa da forma como a Lara se comporta andando nesses jogos é que ela tem um padrão. Ela anda a partir de tiles, né? Tile-based movement. Então, o que significa que a Lara pode, por exemplo, uma coisa que... Olha a hora que eu vou pegar pra explicar isso aqui pra vocês. Mas vocês devem entender que isso daqui é uma tile, né? Isso daqui é um ladrilho. Esse é o ladrilho que tem o padrão do jogo. Todas as vezes que a Lara anda uma vez, ela anda mais ou menos meio ladrilho. Todas as vezes que a Lara dá um pulo, ela dá um pulo de meio ladrilho. Todas as vezes que a Lara dá um passinho pra frente, ela anda um total de um quarto desse ladrilho. Então, assim, é mais ou menos... É interessante isso, né? Então, você consegue ter aí uma padronização daquilo que você tá fazendo. Esse bloco aqui, na verdade, eu estou empurrando ele, mas ele é só pra gente poder sair daqui. Porque a gente vai ter que pular aqui pro lado e empurrar ele mais uma vez. Porque ele guarda um secret aqui embaixo dele. Então, a gente tem que pegar ele aqui pra não ter problema. São as primeiras moedinhas. Olha que maravilha. Pronto. Aqui a gente pega essas moedinhas e a gente pode voltar. O primeiro secret da fase é pego. Aqui a gente tem uma abertura. Na verdade, se você for pelo lado esquerdo, quanto pelo lado direito, você vai cair aqui de qualquer jeito. E aí, aqui, tem uma abertura que pode cair uma bola em cima de você. Então, dá aqui aquele rolamento esperto. Olha a bola. Oi, oi, oi. Tchau, 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 minha querida. Então, e aí a gente pode pegar aqui o flare que está descansando no corpo deste senhorito aqui. E aí, aqui, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado. Porque aqui tem uns pulos um pouco complicados. E aí, eu prefiro salvar aqui. Eu nem sei se eu já salvei nesse vídeo. Acho que não, pelo fato de que minha tela estava no load game, muito provavelmente não. Mas, enfim. Aqui a gente só dá esses pulos aqui. São uns pulinhos bem complicados, na verdade. Mas, se você pegar aqui o timing, você consegue tranquilamente. E aí, aqui, não tem mais nada para você se preocupar. Exceto uma alavanca aqui à sua direita. Aqui a câmera vai mudar. Para mostrar que é onde você pegou a máscara dourada. E aí, aqui, você vai abrir mais um portão. E esse portão vai ser importante para você passar e pegar alguns inimigos que tem para lá. E aí, aqui, tem uma munição de M16. Bem nessa parte aqui. Eu quase caí. Por sorte, eu vi que eu ia conseguir segurar aqui. Porque, senão, eu ia tomar dano. E aí, beleza. A gente pega aqui a M16. Eu recomendo vocês descerem mais ou menos pela parte onde as duas plataformas estão convergindo aqui. Para não ter problema de vocês acabarem tomando dano. Mas, eu não sei se isso é uma possibilidade. Enfim. Agora, a gente vai para onde o portão se abriu. E aí, monge? Tudo bem, meu querido? Você vai trabalhar para mim daqui a pouquinho. Vamos lá. Aqui, o negócio já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Porque, você vai poder perceber que tem alguns inimigos ali. Se vocês conseguirem ver. Acho que não dá para ver daqui. Dá para ver que tem um inimigo se movendo lá no fundo. Aqui, você vai apertar essa alavanca. E vai correr direto para cá. Porque aí, você vai conseguir chamar os monges para cá. E eu recomendo você pegar a sua shotgun. Porque, caso os monges não deem conta dos inimigos que vão aparecer. Porque são três inimigos. E aí, pode ser que os inimigos apareçam em bando. E aí, os monges não tenham em quem focar. Ou eles foquem em um inimigo apenas. E aí, dê tudo certo. Mas, aí, aqui eu recomendo que vocês fiquem assistindo só de camarote mesmo. Porque é realmente mais uma instância onde os monges têm que cuidar de tudo. Eu vou ficar aqui só de olho. Porque cada um desses caras aqui, eles dropam alguma coisa, tá? E eu quero poder pegar os itens que eles dropam sem ter que me preocupar. E, pelo jeito, deu certo, viu? O meu flare está indo para o saco. Ó, está vendo? Eles estão vindo para cá. Se esse cara resolve, se a inteligência artificial dele resolve vir para cima de mim. Eu já estou com a shotgun na mão, entendeu? É só apertar aqui e já foi, entendeu? Bom, mas beleza. Tem dois inimigos ainda que já foram mortos. Agora só falta mais um. E, bom. Julgar, julgar pelo desempenho dos monges. Eu acredito que todos eles já foram muito bem cuidados. Beleza. Beleza. Ambos, ambos não, né? Os três. Porque ambos significam dois, mas... Pegamos aqui. Cada um deles dropa alguma coisa. Então, a gente tem que pegar aqui. São dois pickups de use e um pickup de medkit. Então, isso é bem interessante. Aqui, bem à minha esquerda, na verdade. A gente vai prosseguir aqui. E vai pegar uma... Um medkit. Está bem aqui nessa parte. A gente não pode esquecer o medkit grande. Então, caso você esteja aí utilizando, é extremamente importante. E agora vai chegar uma parte que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu acabo tendo um pouquinho de problema. Mas, enfim. Aqui, a gente está indo... Literalmente, a gente está no lado esquerdo ainda. E vai descer por aqui. E aqui a gente tem um lago. Ou, na verdade, um rio, né? Lago não. Mas, isso daqui é um rio cheio de ouro. Ouro líquido, inclusive. E isso daqui pode te matar. Porque isso daqui está quente pra cacete. Então, assim. Toma cuidado. Eu vou salvar aqui pra poder pular aqui tranquilamente. E eu vou logo pular à minha esquerda aqui. Porque aqui, caso você ainda não tenha grenade launcher. Caso você não pegou... Não tenha pego ela na fase passada. É aqui que você pega. Então, você vem pra cá aqui pra minha esquerda. Pula aqui. Pula aqui também. E aí, aqui você cai exatamente em cima de algumas granadas. Aqui, caso você não tivesse a grenade launcher, seria a grenade launcher nesse momento. Então, é importante que você tenha isso em mente. Aqui, a gente vai pular pra aquela plataforma ali. Lembre-se de que as plataformas aqui são bem baixas. Então, existe a possibilidade de você acabar caminhando pra cima desse... Desse... Ouro líquido. E isso vai estar quente. Então, vai te queimar. Então, toma cuidado. Aqui, a mesma coisa, ó. Usando a padronização que eu falei da Lara, é bem capaz que você consiga se movimentar aqui sem ter que se preocupar muito. Mas, como eu tenho medo aqui, eu prefiro salvar. E, perfeito. Aqui, a gente foi pra nossa direita. Caso você não tenha pego as granadas, a gente foi pra nossa direita. E aí, a gente vai subir aqui nessa passarela que tem feita de ouro. Dessa vez, ouro aparentemente já condensado. Aqui, a câmera vai dar uma mudada de ângulo. Caso você queira cancelar esse ângulo de câmera, eu não cancelei, tá? Mas, é só apertar o botão de olhar que a câmera volta pro lado onde ela estava. Bom. Aqui nessa parte, a nossa direita, a gente tem alguns itens pra poder pegar, tá? Eu acabei... Na vez que eu tava jogando isso aqui, eu acabei me quebrando um pouco, literalmente. Porque eu acabei caindo aqui. E aí, eu acabei perdendo muita vida. E não é esse o objetivo. A gente quer aqui perder o mínimo de vida possível. Porque, enfim... É. Acabei perdendo um pouquinho de vida, mas não foi tanto quanto da última vez. Tem um jeito de você cair aqui de uma maneira segura, tá? Muito provavelmente ainda um pouquinho mais pra frente. É. Mas até aí... Bom, enfim. Eu acho que é... É só uma das... São ossos do ofício. Você quer fazer as coisas muito rápido? É. Bem-vindo aqui mais pra frente. Você não precisa se preocupar tanto. Mas, enfim. Tentar manter essa vida aqui já é o suficiente, já. Bom. Por aqui, se eu não tô enganado, vai ter um magic kit logo aqui embaixo. Exatamente. São alguns pickups que a gente tem por essa parte aqui. E eu acho que por essa parte aqui, tem mais um pickup subindo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Na verdade, aqui é... É uma plataforma que escorrega, né? Deixa eu ver por aqui. Eu acho que é mais ou menos isso. Na verdade, eu não tenho muito por onde eu ir. Eu acho que é basicamente isso. E agora a gente vai voltar, na verdade. E a gente vai pular naquela pedra que tem ali. Eu espero que o meu pulo alcance. Alcança assim, nessa pedra aqui. E essa pedra aqui, eu sei que tá um pouquinho difícil de vocês verem. Eu vou acender um flare agora. E aí a gente vai pulando pra cá. Eu acho que nesse pulo aqui, você não precisa se segurar. Mas, eu prefiro me segurar pra não ter erro, tá? E aí você vai fazendo essa parte aqui, na verdade. É como se você estivesse indo por cima desse rio. Né? Que é, na verdade, agora uma cachoeira, né? De... 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 Ouro fundido. E aí aqui a gente tem que só tomar cuidado pra acabar não... Não caindo aqui. Porque é alto e também porque tem esse ouro ali embaixo. E aí aqui a gente tem munição de shotgun também. Caso você esteja utilizando bastante ela. A gente vai utilizar bastante na próxima fase, creio eu. Então, não se preocupem com relação a isso. Aqui no caso, eu gosto de selecionar minhas pistolas. Porque vai aparecer um... Um corvo chegando aqui. Assim que a gente pegar essa munição aqui de M16. É um corvo que ele geralmente aparece aqui. Então, assim, tomem cuidado. Mas eu recomendo que vocês não se... Não entrem em pânico com relação a esse corvo. Ele pode te empurrar daqui. Mas é muito raro. Isso raras as vezes, realmente, que eu consegui perceber que aconteceu comigo. Tem mais um corvo aqui. Deixa eu tomar cuidado porque agora eu tava muito perto da ponta. Mas agora é tranquilo. Bom, você pode prosseguir por aqui sem maiores dificuldades. E isso vai te trazer, na verdade, um... O lugar pra onde você tem que ir de fato. Tem espeto ali. Toma cuidado. Mas a questão é que a gente quer um secret. E o secret tá atrás daquela pedra ali. E é o que a gente vai pegar daqui a pouco. Deixa eu só me posicionar aqui direitinho. Porque tem... Nossa, eu caí aqui. Não era pra ter caído aqui. Aqui não tem nada, tá? Caso vocês estejam se perguntando. É mais uma... É o caminho de volta. Caso você tenha esquecido algum item. Mas aqui tem. Aqui tem, acho que munição de Magnum. Se eu não tô enganado. Não nessa parte aqui. Nessa parte aqui da frente. Exatamente. Eu acabo me perdendo um pouco. O que é normal, na verdade. Porque essas partes aqui são bem confusas, na real. Mas nada que seja muito difícil de se situar depois de um tempo. Bom, beleza. Eu acredito que agora a gente possa voltar. Eu tô voltando agora o caminho. E tô subindo nas pedras que elas me dão aqui a possibilidade de prosseguir. E aqui tem munição de shotgun. Bem aqui em cima. Eu vou aproveitar que eu já tô aqui e já vou pegar. E aí aqui a gente vai descer. Tem uma plataforma de rampa aqui embaixo. Bem nessa parte aqui. E o caminho certo é esse caminho aqui. Mas eu quero pegar o secret. Vocês devem estar escutando que tem um corvo já aqui por perto, né? E eu tenho que tomar cuidado com ele. Porque ele gosta de ficar atrás dessas pedras aqui. Ele pode me dar dano e também pode me dar problema. Ele pode me empurrar e tudo mais. A gente vai aqui pra trás. Pra pegar essa munição de M16 aqui. E vão surgir dois corvos aqui dessa vez. Um corvo que vem da onde o secret se encontra. E aqui ele pode me dar um pouco de dano, mas tudo bem. E um outro que vem da nossa esquerda. Então, ambos estão cuidados aqui. Bom, eu gosto aqui de salvar. E essa parte aqui é importante. Pode ser que você consiga fazer o pulo padrão aqui. Que é só correr e pular e você tá feito. Pode ser que exatamente você consegue. Tranquilamente vocês perceberam que eu consegui fazer o pulo pra cá e o secret tá ali, né? Mas, entretanto, caso você esteja tendo dificuldades e tudo mais, eu quero lembrar vocês uma coisa. Quando a Lara pula e ela estende os braços pra se agarrar em algum lugar, o pulo dela dá uma leve estendida. Mesmo que seja um pouquinho. Então, quando você correr, pular e aí você aperta o botão de se segurar, vocês podem perceber que ela vai um pouquinho mais pra frente. E isso aqui te assegura de que você vai chegar aqui nessa plataforma bem, tá? Então, isso é uma das coisas que você pode utilizar. Tudo isso é utilizado em speedrun, então é por isso que eu sei. Então, é bom pra quando você for aplicar isso no seu playthrough casual do jogo. É interessante. Bom, enfim. Aqui a gente vai poder agora descer. Lembrando que isso aqui é uma plataforma também que escorrega. Então, você pode ou vir por aqui ou eu prefiro ir pela parte de cima, né? Porque é mais garantido também, né? Mas, você é quem sabe. Lembrando que tem um timing também pra você abrir os braços da Lara, viu? Não é só pular e abrir os braços, não. Você tem que abrir os braços no último segundo, né? Então, é um pouquinho mais difícil fazer do que falar, mas não é impossível. Enfim, aqui ó, eu poderia ter usado melhor. E agora eu tô queimando enquanto eu deslizo numa pedra. E eu posso ficar aqui pra sempre. Mas, enfim. Vamos continuar aqui. Ai, velho. A minha imbecilidade realmente me assusta de vez em quando. Ô, caralho. De novo? Tá. Eu acho que eu tô fazendo alguma... Alguma... Ah, é óbvio que eu tô fazendo merda. Não é pra fazer isso. É pra pular pra lá. Ô, meu Deus do céu. É, perdão aí, viu gente? É, realmente aí a capacidade cognitiva da pessoa às vezes dá uma leve falhada. Mas, enfim. A única coisa que eu tô fazendo agora é retornar pra onde eu peguei aquelas munições de 12. Bem aqui em cima. E aí, agora eu tô indo pro lado certo. Tá difícil de ver, então. Mais um flare pra vocês. E aí, agora, vindo aqui pro lado certo, vai spawnar um corvo aqui, assim que a gente passar por essa rodelinha de espeto aqui. Então, não tô escutando ele por algum motivo, então eu vou só fingir que ele não existe. Se ele aparecer, apareceu. Se ele não aparecer, não apareceu. Passando por essa rodelinha aqui, continuando pela sua direita, tem um medkit grande aqui. Então, não esqueça de pegar. Bom, você vai encontrar essa bifurcação aqui agora. Essa bifurcação pra sua esquerda não te leva a lugar nenhum, mas a sua direita leva com certeza e é pra onde você vai querer ir, ok? Então, você vai bem aonde essas duas... Bem onde, perdão. Olha os erros gramaticais. Aonde é sentido de movimento, onde é sentido de estacionário. Então, como nós estamos estacionários, principalmente em relação ao objeto, essas plataformas são estacionárias. Isso significa que é onde essas plataformas se encontram. A gente vai pular aqui pra poder prosseguir pra próxima plataforma. Gabriel também é cultura, Gabriel também é língua portuguesa. Enfim. E aqui a gente vai fazer o caminho de... Deixa eu pegar um flare novamente. Eu tô vendo aqui na gravação do OBS que tá... Eu fui olhar o OBS, Cristo! Ainda bem que eu salvei antes, porque realmente é uma coisa que eu não... Eu não... Eu não... Eu não tava esperando que acontecesse. Mas enfim, eu fui ver se tava escuro pra vocês. Fui olhar e tava. E eu esqueço que eu faço correção de cor na edição. Então, talvez na edição nem esteja tão escuro assim. Eu que resolvi acender um flare no meio do nada pra vocês. Mas enfim. Beleza. Aqui, eu tenho uma coisa a reclamar, que eu não sei o que tá acontecendo com o meu jogo. Mas... Por algum motivo acontece comigo. Ali em cima, naquela parte ali, tem um urso polar. E esse urso polar, ele geralmente morre com uma granada só. Mas a minha granada, por algum motivo, eu não sei se é o pet que eu tô utilizando ou algo do tipo. Parece que ele tá levando duas granadas pra morrer. Entre gastar duas granadas com o urso e poder matar ele com as usas, eu prefiro matar com as usas, tá? Mas é só pra deixar isso bem claro. Pra lá, a gente não vai agora, né? A gente vai agora pra cá, pra essa piscina aqui. Que encontra o ouro fundido. E a gente vai pular aqui. Tomar cuidado. Tem um peixinho aqui que pode acabar te dando dano. Então, dá um 360 aqui. Pra você não ter que matar ele. Porque matar peixe aqui nesse jogo é realmente complicado. Principalmente porque você vai ter arma de arpão. E arma de arpão não é a melhor pra isso, tá? Enfim. E aí, aqui a gente tem o primeiro urso polar do jogo. Eu vou salvar aqui porque eu não quero tomar tanto dano do urso polar. Eu vou pegar vantagem em cima dessa questão de que ele não pode cruzar essa parte aqui. Esse negócio aqui de água. E... É, eu tomei um pouquinho de dano, mas ok. Vocês estão podendo perceber... É. Eu percebi isso também. Aparentemente, por algum caralho de motivo, isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Eu vou matar esse urso aqui. Eu vou dar reload no jogo. Mas isso aqui é uma coisa que pode acontecer. Eu percebi, lendo artigos sobre esse jogo, que na versão de PC, a inteligência artificial, ela tá bugada nessas fases. Então, muito provavelmente, a vida dos inimigos também tá bugada. Isso acontece provavelmente por algum erro de compatibilidade com o jogo, uma falha na instalação, ou coisa do tipo. Então, isso aqui é do meu jogo. Então, é normal isso aqui de acontecer. Mas eu não vou deixar vocês sem matar esse bicho, não. Vamos matar ele aqui, que é... Também nada muito... Nada muito difícil, não. Vamos matar ele aqui, que é bem rápido. E... Nossa senhora, ele veio pra cima de mim com tudo agora. Enfim, vamos esperar que ele não entre no meio da parede de novo. Ele entrou. Ah, mas agora eu consigo matar ele. Ha, 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 ha. Que maravilha, velho. É sério isso? Ele tá invencível. Ha, 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 ha. Ai, velho, que jogo incrível, mano. Tá, eu vou tentar mais uma vez. Se não der certo, a gente deixa esse urso aí batendo a cabeça na parede. E seja o que Deus quiser. Vou até subir por aqui. Eu não sei a posição do spawn dele, de fato. É, pra cá. Ok. Bom, vamos esperar aqui que ele não entre. Ele entrou na parede de novo. Paciência. Seja o que Deus quiser. Eu não vou ficar gastando munição com o urso bugado, não. Deixa ele ali. Eu vou pegar esse magic kit que tem aqui. E agora a gente vai partir pra nossa direita. E agora a nossa direita, vocês estão podendo perceber que tem algumas plataformas aqui. E em uma delas aqui a gente tem munição de arpão. Aqui você vai chegar bem perto da ponta dessa plataforma. E apertar o botão de rolamento. Tá? E aí aqui a gente também tem mais um urso. E esse urso eu não sei se ele vai ficar bugado. Então assim, por via das dúvidas, eu vou pegar a minha Puff Machine aqui. Minha Grenade Launcher. Minha fiel escudeira. E vou... Meter bala nesse maluco aqui. Porque enfim, são duas balas aqui. E é o suficiente, ó. Era pra ser... Catete. Ok. Ele ficou parado, mano. Eu acabei de perceber agora, com ele ficando parado, que é o mesmo modelo de urso do TR-1. Só que... Trocado a cor. Nossa, eu fui perceber isso agora. Como a cor do negócio muda, né, velho. Mas enfim. Vindo aqui... A gente tem uma água com uma correnteza aqui. E eu acabei tomando dano do urso, mas... Nada muito complicado, não. E aqui a gente tem algumas coisas pra pegar. A primeira delas aqui são duas munições de M16. Uma aqui na minha frente e outra aqui atrás de mim. E acho que tem um magic kit em cima dessa plataforma aqui, que eu não consigo ver ainda. Deixa eu dar uma olhada. Ah, não. Isso aqui não é uma plataforma, não. Bom, eu acredito que por aqui não tenha nada. Realmente. É, tem uma granada ali que vocês vão poder ver. Acho que o magic kit foi alucinação minha mesmo. Mas tudo bem. Aí aqui a gente voltou um pouquinho na realidade. E saiu numa piscininha que tinha aqui pra pegar este magic kit aqui. Exatamente. Esse magic kit daria pra ver se você estivesse do outro lado. A água que a gente nadou tá aqui. Literalmente é onde a gente tava. E aqui tem flare também. Como se a gente precisasse de muito flare, né. Vou tirar o flare da minha mão pra evitar uma flare death. E aí a gente vai pular aqui pra essas escadas. Se você pular e segurar o botão da direita, a Lara vai começar a fazer o shimmy across. E isso nem vai fazer com que a Lara coloque os pés nas escadas. Isso é com que ela ande muito mais rápido. Aqui a gente tem uma série de boulder traps. Tem uma boulder ali em cima e uma outra aqui em cima. Pra gente evitar essas duas boulder traps, a gente vai chegar aqui nesse portão aqui, nessa porta. E vai dar um pulo duas vezes aqui. Pra você poder perceber que a Lara se moveu dois ladrilhos. E isso fez com que essa bola aqui caísse onde a gente veio, tá. Onde a gente abriu. Aqui é só pra pegar item. Caso você não queira, você pode continuar por aqui, tá bom. Mas é porque eu quero os itens. Tem bastante item legal por aqui. Tá passando um helicóptero agora. Eu espero que não esteja tão audível na gravação. Eu tenho certeza que deu pra escutar. Mas eu espero que não tenha dado pra escutar tanto. Mas enfim. A gente caiu aqui. E vocês puderam perceber que tem uma segunda parte da escada aqui. E isso que leva a um botão. Esse botão que também traz uma boulder trap pra gente. Então tome seus devidos cuidados. Subindo pela rampa onde a bola desceu. A gente vai encontrar aqui alguns lugares pra gente subir. E um deles é onde tem uma granada aqui. A gente vai pegar essa granada. Você pode prosseguir. Na verdade, perdão. Você não pode prosseguir por aqui. Eu acabei errando. Falei errado. Mas aqui vocês vão descer por essa parte aqui. E vocês vão poder perceber que aqui tem uma porta que se abriu com dois pickups de use. Olha que maravilha. É bom que a munição que eu gastei lá no urso que ficou bugado na parede já foi completamente reposta. Já tô com 1193 de munição de use. Menos mal. Aí aqui sim vocês podem prosseguir pela frente de vocês. E aí pronto. Vocês estão basicamente no final da fase aqui. Aqui é realmente já o final da fase. Guardem esse lugar aqui. A gente vai precisar dele depois. Bom. Vamos salvar. Tem um inimigo aqui que ele leva 4 tiros de 12 pra morrer. E a gente tem 31 tiros de shotgun nesse exato momento. Vindo pra cá a gente vai sacar a nossa shotgun. E vai fazer a tática de... Olha que filha da puta. A tática de olha que filha da puta. Ah! Ele levou só 3 agora. Menos mal. Essa tática eu não conhecia. Prosseguindo aqui por onde ele veio. É importante que vocês tenham essa noção de que a gente tá se guiando por onde a gente saiu. E aqui a gente tem 3 abrigos num total. E esses 3 abrigos eles tem 3 níveis pra eles. Eles tem o primeiro andar que no caso seria ali o teto. O segundo que seria dentro deles. E embaixo que seria quando a gente enche tudo isso aqui de água. Tem alguns itens ali embaixo que a gente precisa pegar. Mas tem ouro líquido ali embaixo. Então a gente não consegue pegar ainda. Senão a gente morre queimado. Então a gente tem que primeiro fazer a limpa de inimigos aqui. Depois a gente vai fazer o que a gente precisa fazer. Eu vou salvar novamente porque cada inimigo desses aqui eles dão muito dano na gente. E não que seja muito complicado. Mas é mais porque eu tenho um pouco de medo. Aqui vai surgir um inimigo bem dessa porta aqui. Então a gente passa aqui. Nossa ele me acertou eu acho. Pipa ele me acertou. Enfim, quando a gente sair, quando a gente entrar aqui, são 4 inimigos no total. Eu não escuto ele aqui, cadê? Era pra ter mais um. Ah não, falando besteira. É quando eu for pra cá, quando eu passar na frente dessa porta aqui. O inimigo vai spawnar. Tá ali ele. Ele pode ou vir pra cá, tem outro ali do outro lado. E o cara do outro lado eu espero não ter que me preocupar. Pronto. Já foi aqui. Cada um deles dropa alguma coisa, tá? Então esteja necessariamente ligado nessa parte. Eu tenho o cara aqui do outro lado. Que eu quero matar ele aqui. Meu Deus do céu, ele apareceu atrás de mim. Cristo, você não... Mano, eu tô falando... Nossa, bate na madeira, meu Deus do céu. O que foi isso? Dispulso. Nossa. Meu pai. Tá, pronto. Era pro cara ter aparecido do outro lado. Eu tava com a M16 na mão já e o cara fez essa questão. Mas tudo bem. A gente tem aqui alguns itens que os caras droparam. Já fizemos a limpa de inimigos nessa parte, tá? Então não precisa se preocupar com relação a isso. Droparam algumas munições de M16. Perfeito. O que a gente quer aqui à nossa direita é essa alavanca aqui. Essa alavanca vai abrir um portão pra gente. E esse portão vai dar acesso a uma outra alavanca. Lembrando que por aqui não tem muita coisa, tá? Então agora a gente vai voltar por onde a gente veio, tá? Então, aqui nessa parte. Esse portão aqui a gente já vai abrir. Ele é o portão que leva pra área final da fase. A gente já vai abrir esse portão. Aqui a gente tá voltando. Aqui foi o primeiro cara que a gente matou. E aí aqui vocês vão poder perceber que tem um portão que ele se abriu. Eu não mostrei antes pra vocês, mas agora eu tô mostrando. Ele já se abriu aqui. E aí aqui a gente vai poder finalmente encher tudo de água. Abriu aquela barragem de água que tava não permitindo com que essas partes aqui estivessem inundadas. Bom, agora eu vou salvar aqui. E vale lembrar que embaixo de cada um desses abrigos tem alguma coisa pra gente coletar. Então eu vou coletar aqui primeiro dessa parte aqui. Tem um medkit aqui. Vale lembrar que você vai spawnar alguns peixinhos vindo por aqui, tá? Então, assim, esses peixes, eles podem te dar dano, tá? Mas, enfim, eu costumo tentar spawnar os três peixinhos. E depois eu vou pro... Pra um lugar mais seguro pra poder matar eles, tá? Bom, acho que eu já spawnei eles aqui. Mas eu não consegui pegar todos os... Os itens. Ficou faltando aqui um... É aqui? Não. Ficou faltando do outro lado uma... Uma munição de Aromatic. Não tem problema. A gente sobe aqui. Pega as nossas pistolas. E mata os peixinhos. O objetivo era ter pego tudo isso daqui em uma ida só. Mas não deu muito certo. Mas a parte boa é que eu spawnei os três peixinhos que tinha por aqui. Então a gente não precisa se preocupar. Eu vi o terceiro em algum lugar. Bom, se ele não aparecer por aqui... Tá. Ok. Deixa eu só então pegar o que faltou aqui. Que é uma munição de Aromatic. Na verdade, é do outro lado, Gabriel. Ah, oi, meu querido. Tudo bem? Bom, já que você resolveu aparecer pra festa, então... Ai, ele vai me dar... Ele vai me morder. Não me mordeu. Nossa, que maravilha. Pensei que ele ia me morder. Mas já que você resolveu aparecer pra festa, então vamos, né? Uma festa não é uma festa até que sua dignidade tenha ido embora e a sua acabou de ir, meu querido. Eu acho que aqui embaixo tem mais uma munição de Aromatic. Eu acredito. Nossa, eu tô completamente perdido. Eu fui tentar spawnar os bichos e... E des-spaunei minha cabeça, aparentemente. Aqui é onde tinha o Magic Kit grande, ok? Então só pode ser no próximo abril. Podem perceber que a minha cabeça não tá funcionando direito também. Ah, e tinha um arpão por aqui também, caso vocês queiram. Bom, exatamente. Dois pick-ups de munição de Magnum. Na verdade, um só. Deu falando bosta aqui de novo. O que a gente precisava, de fato, é essa parte aqui. Essa parte de ouro aqui, que a gente acabou de pegar. E também tem aqui um Magic Kit. Bom, tem arpão aqui também, caso você queira, tá? Eu vou pegar porque... Enfim, eu ignorei já um arpão nessa fase. São dois pick-ups de arpão. Olha que legal. Acabei de... De compensar o pick-up que eu não tinha pego antes. Maravilha. Agora a gente vai pra aquele portão ali, que é o portão final da fase. Então, bora que bora. Tá? Eu peguei o Magic Kit que tava num pedestalzinho. Acho que peguei, peguei. Beleza. Podemos continuar. E agora eu até quero ver o nome disso daqui, porque me lembra bastante. É um Gold Nugget. Né? Lembra bastante aqueles... Aqueles artefatos que a gente precisa pegar na Barking Monastery pra poder abrir e tal e tudo mais. Mas, enfim. Mas, enfim. Colocamos o Gold Nugget aqui. Nessa parte à nossa direita. E isso faz com que a gente consiga ter acesso à área final da fase. Finalmente. Olha que maravilha. E isso faz com que a gente aqui tenha algumas missões. A primeira delas é salvar porque a gente não quer morrer e ter que voltar lá na casa do caralho. Então a gente salva aqui pra não ter problema. Aqui a gente tem mais duas paredes de espeto. Né? E aí aqui a gente tem que pular pra cá. Tomar um certo cuidado, né? Pra que essas paredes de espeto não espetem a gente. Olha que maravilha. E aqui a gente tem dois itens. Acesso a dois itens aqui. E se eu não tô enganado, não tem nada pra essas... Atrás dessas paredes de espeto. É. Não tem mesmo. Tanto que é tudo... É tudo ouro. Olha que maravilha. Então se você for ali, você morre. Mas enfim. Até aí padrão, né? O King in Tomb Raider não te mata, né? E aí aqui você só toma um pouquinho de cuidado aqui. Pra não morrer pra... Pra essas paredes aqui. Beleza. Acho que a parede vai me matar. Exatamente. Não foi a parede, mas fui eu. Eu vejo vocês quando eu atingi ali novamente, tá bom? Beleza, pessoal. Vocês puderam perceber que eu fiz tudo num pulo só, né? Dessa vez, não falando, ficou mais fácil, né? Bom, vindo aqui pra frente, vocês vão perceber que não tem nada. Eu vou até jogar... Tentei jogar o flare errado só pra não ter que vir aqui, mas... Enfim, não tem nada pra cá. Subindo aqui à sua esquerda, então, você vai pular aqui nessa pedrinha. Podendo perceber que tem uns monges ali em cima. Eu não entendi a moral dos monges ali em cima, mas tudo bem. E aí aqui é como se você estivesse subindo mesmo nessas pedrinhas aqui. E, enfim, é bem telegrafado pra onde você precisa ir. Não tem por que explicar essa parte, né? Mas, enfim. Essa é a minha fase preferida do jogo, inclusive. É por isso que eu tô gostando tanto de jogar ela. Tô gostando tanto de comentar em cima dela. E aí aqui, vocês puderam perceber que eu virei um pouquinho aqui pro lado e já entrei de cara nessa escadinha aqui. É uma das fases mais lindas do jogo inteiro. Eu acho essa fase perfeita, cara. É uma das fases que eu jogaria sem enjoar facilmente, cara. Enfim. E aqui a gente tem mais uma escada do outro lado, né? Pra que a gente só tome cuidado aqui com o pulo, pra que a gente não caia esses borrachos lá embaixo. Mas, tranquilo. Aqui a gente tá realmente no final da fase. Essa é a última escada que a gente supostamente teria que subir caso você não queira o último secret. Mas nós queremos. Então, a gente vai pegar esse último secret nesse momento, tá? Enfim. Só deixar a Lara jogar esse flare fora. Eu vou salvar novamente. Pra que a gente não precise ter que fazer tudo aquilo ali de novo. E aí aqui tem uma parte que tem um foguinho aqui. Pula por cima desse fogo. Porque esse fogo, ele pode te dar dano. Na verdade, ele pode te matar. Ele é insta-kill, na verdade. Enfim. E aí, descendo aqui. Você conta dois ladrilhos e desce aqui nessa parte. Você vai cair aqui exatamente onde tem a última Golden School. Na verdade, né? O último secret da fase aqui, no caso. E pronto. Pegou. Agora nós temos os três secrets da fase. Olha que maravilha. E aí a gente pode voltar por aqui. Voltando, inclusive, pela mesma escada que nós viemos. Deixa a Lara colocar os pezinhos dela. Porque ela sobe muito mais rápido. Uma coisa interessante é que... Quando a Lara não está com os pezinhos na escada, ela anda para os lados muito mais rápido. Quando ela está com os dois pezinhos na escada, ela sobe muito mais rápido. Então, tenha isso em mente para poder otimizar o seu tempo tanto quanto. Tá bom? Enfim. Perfeito. E aí agora é só fazer um pulo correndo daqui para lá. Pronto. E aqui tem uma plataforma com rampa, né? Uma slow platform. E aí a hora que você pular para cá, a Lara só vai escorregar e vai cair em cima dessa escada aqui. E isso vai fazer com que a gente esteja do outro lado daquela parte onde tinha o foguinho... O foguinho não. O ouro fundido. Então vocês vão poder perceber. Passou um helicóptero de novo. Espero que não esteja dando para escutar, mas eu acho que dá sim. Mas enfim. Aqui a gente está do outro ladinho. Bem aqui. No caso foi aqui que eu deixei... Que eu escorreguei. E é aqui que eu estou subindo. E agora a gente vai para cá, para a última parte da fase. E aí eu vou salvar novamente porque aqui pode ocorrer algumas mortes também. Enfim. Aqui você vai pular para aquela escada ali. Toma cuidado. A Lara leva um tempinho para registrar que ela está numa escada. Para você poder ir se soltando aqui tranquilamente. Aí aqui a hora que você soltar essa parte aqui é bem importante. Vocês estão percebendo que são chãos falsos ali embaixo, né? Então... Chãos falsos na verdade. E aí vocês vão poder perceber que a hora que você soltar aqui. A Lara vai cair. Deixe a parte do meio livre. Pula para cá. Vocês fizeram uma curva agora para poder pegar esse medkit aqui. Perfeito. E agora você vai simplesmente pular para cá assim. Vai pular aqui para a parte do meio. E vai dar um pulinho para trás aqui. Que vai ser o suficiente para você cair aqui. E levar a menor quantidade de dano possível. Tá? E aí aqui é um slide longo. Um tempinho que você vai levar aqui. Uns 10, 15 segundinhos. Mas está feito aqui até menos na verdade. Uns 7, 8 segundos. E aqui vocês estão podendo perceber um monte de gente nas gaiolas. Gaiola e tal. Não sei o que. Porque nós também estaremos em uma gaiola. Agora. Nesse momento. Terminando a fase. Furnace of the Gods. Terminamos aí com 35 minutos. Os 3 secrets. E nenhum medpack utilizado. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam este vídeo até aqui. E a gente se vê na próxima fase. E penúltima inclusive deste jogo. Um beijo. E até mais. Tchau.